Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Vicente Camilo da matéria Conhecimentos Bancários e este é mais um vídeo do nosso projeto Sacando a Matéria. No vídeo de hoje analisaremos as diferenças entre as instituições financeiras bancárias e as instituições financeiras não bancárias. Bom, o nosso vídeo é sobre, então, instituições financeiras bancárias e instituições financeiras não bancárias, basicamente nas diferenças que as envolvem, tá? Qual que é a dica mais quente sobre esse assunto? As instituições financeiras bancárias são aquelas que captam depósitos à vista e as instituições financeiras não bancárias são aquelas que não captam depósitos à vista. Se você compreendeu isso, tá muito bem, tá? Se tá ok, você já pode resolver muitas questões de concursos públicos. Mas a gente precisa entender um pouquinho mais, né? Bom, o que são os depósitos à vista? São aqueles depósitos que você faz na sua conta corrente, né? Aqueles depósitos em conta corrente que estão lá prontamente disponíveis para você sacá-los a qualquer tempo. Bom, as instituições que podem captar esses depósitos, também chamadas, então, de bancárias ou monetárias, o que elas podem fazer quando elas captam esses recursos? Elas podem pegá-los e direcioná-los para suas operações ativas, como concessão de empréstimos, por exemplo. Aí o que ocorre? Você vai até o banco e deposita R$100. O banco pega esses R$100 seus e uma parte dele, digamos R$50, por exemplo, ele direciona para a realização de empréstimos, concessão de empréstimos e financiamentos diversos para os seus outros clientes, né? Que estão na outra ponta das operações. Bom, agora pense assim, você tem os R$100 lá, você pode sacá-los a qualquer momento. A pessoa que capta o empréstimo de R$50, também apresenta na conta esses R$50. Então, o que era originalmente R$100, tornou-se R$150. Ou seja, o banco, a instituição financeira bancária, ela promoveu o quê? Ela promoveu a multiplicação da moeda, tá? Ela multiplicou esses R$100 originalmente ali depositados, que agora se tornaram R$150. Esse processo é, inclusive, chamado na teoria econômica de multiplicação da moeda, tá? E expresso através de um multiplicador, ok? Bom, as instituições financeiras não bancárias ou não monetárias, elas não podem proceder a este processo, digamos assim, porque elas não estão captando os tais dos depósitos à vista, os depósitos em conta corrente. Então, é essa a diferença entre elas, é este o conceito que determina quando uma é bancária e quando uma é não bancária ou não monetária. Bom, vamos ver aqui no nosso slide, então, essa ideia, né? Então, a instituição financeira, se captar depósitos à vista, é considerada, então, uma instituição financeira bancária ou monetária. Se a instituição financeira não captar depósitos à vista, ela é, então, uma instituição financeira não bancária ou não monetária, certo? E aqui embaixo, né, temos alguns exemplos de bancárias e de não bancárias. Quem são as bancárias? Os bancos comerciais são as bancárias por excelência. As cooperativas de crédito também são instituições financeiras bancárias, porque elas têm também a possibilidade de captar depósitos à vista, de manter contas correntes. Os bancos comerciais cooperativos, né, que são as cooperativas na forma de bancos. As caixas econômicas, tá? Que têm algumas funções sociais, mas que também possuem essa possibilidade, né, de manter contas correntes dos seus clientes. E, por fim, os bancos múltiplos com carteira comercial. Bancos múltiplos são aqueles bancos que realizam diversas operações no sistema financeiro, mas que têm carteira comercial, nesse caso, né, que são os bancos múltiplos com carteira comercial. Então, eles também oferecem esses serviços de manutenção de contas correntes, entre outros, ok? A maioria dos bancos, como, por exemplo, Banco do Brasil, Banco Itaú, Banco Santander, entre outros, são todos bancos múltiplos, tá? Porque eles realizam diversas funções no sistema financeiro e também mantêm carteiras comerciais, ok? E os não bancários? Os não bancários, então, são aqueles que não captam os depósitos à vista e, basicamente, né, ou principalmente, são os bancos de investimento, os bancos de desenvolvimento, as sociedades de crédito, de financiamento, de investimento, popularmente conhecidas como as financeiras. Tá aí, ó, elas não captam depósitos à vista. As sociedades de crédito imobiliário, as associações de poupança empréstimo e os bancos múltiplos que não têm carteira comercial, que fazem tudo menos capital e depósitos à vista. É uma entidade que pode existir, evidentemente, mas, na prática, é muito difícil de ser encontrada, ok? Bom, nossa próxima questão aqui é uma questão também de 2014, que caiu no metrô do Distrito Federal, tá? No cargo de economista. As entidades operadoras do sistema financeiro nacional classificam-se em instituições autorizadas a captar depósitos à vista, chamadas de instituições financeiras bancárias, sim, sabemos disso, e instituições não autorizadas a captar depósitos à vista, que são as não bancárias. Quanto a este tema, é correto afirmar que uma instituição autorizada a captar depósitos à vista é ou ou há um banco de desenvolvimento? Não. O banco de desenvolvimento não é autorizado, porque ele é uma instituição financeira não bancária. Um banco de câmbio? Também não, tá? Ele não faz esse tipo, uma sociedade de câmbio, né, para ser mais específica, ela não faz esse tipo de atividade. Um banco de investimento? Também não. O banco de investimento não está autorizado a captar depósitos à vista. A sociedade de crédito, financiamento e investimento? A gente viu, né, anteriormente que também não. As financeiras não captam depósitos à vista. Não são instituições financeiras bancárias. Bom, por fim, sobraram as cooperativas de crédito. E as cooperativas de crédito, sim, elas captam depósitos à vista. Sendo assim, elas são instituições financeiras bancárias. Pelo que o gabarito da nossa questão é o item E. Bom, visto tudo isso, tá? Espero que tenha gostado do nosso vídeo, tá? E se gostou, pode se inscrever aqui no nosso canal do YouTube. Pode comentar abaixo do vídeo. E se permanecer alguma dúvida ou quiser saber de mais informações, pode clicar no i ao lado. Até mais. Bons estudos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho